Olá, tudo bom com você? Meu nome é Fernando e bem-vindos ao canal Host2B. No vídeo de hoje eu vou estar ensinando para você como extrair um arquivo .zip no seu computador Windows 10. Mas antes, já deixa seu like nesse vídeo e se inscreve no canal para estar apoiando nossos tutoriais. Então, caso você tenha um arquivo .zip que foi enviado ou você baixou um arquivo .zip e você quer descompactar esse arquivo no seu computador, você quer extrair ele, é bem simples. E para isso eu já tenho meu arquivo 1, que é um arquivo .zip, então se eu vir aqui em propriedades, o arquivo está em tipo .zip e para estar descompactando ele, eu vou utilizar um programa chamado WinRAR. Então, caso você não tenha esse programa instalado no seu computador ainda, basta você simplesmente ir na descrição que tem um tutorial que mostra como você pode estar baixando e instalando o programa do WinRAR no seu computador. Então, após você já ter baixado e instalado o programa, se você clicar duas vezes em cima do arquivo compactado, ele vai mostrar todos os arquivos que estão dentro desse zip. Então, eu tenho aqui quatro arquivos de texto de exemplo. E para descompactar é bem simples, você vai no arquivo que está zipado, vai clicar com o botão direito do mouse e aqui ele vai ter algumas opções com a logo do WinRAR, como por exemplo o Open with WinRAR, que é abrir com WinRAR, e a opção que a gente quer que é Extract Fails, ou seja, extrair arquivos. Então, a gente vai clicar e aqui ele vai pedir o destino onde vai ser extraído esses arquivos. Então, se você quiser que esses arquivos sejam extraídos já dentro de uma pasta específica, você pode selecionar aqui pelo canto da direita, abrir as pastas e ver onde você deseja. Porém, eu já vou deixar na área padrão onde eu estou, eu já vou deixar o padrão como ele veio, então eu não vou mexer em nada, que ele vai extrair logo na área de trabalho onde eu estou. O resto eu vou deixar tudo padrão, não vamos estar mexendo. Em seguida, eu vou clicar em OK. Com isso, ele vai processar, se o arquivo for meio grande, ele vai demorar um pouquinho para extrair. E após ele extrair, então vai estar a pasta com o mesmo nome do arquivo que você extraiu. Então, o arquivo .zip com o nome arquivo1, extraiu para a pasta arquivo1. Então, se eu acessar, agora vai estar todos os arquivos de texto de exemplo que estavam dentro desse meu zip. E no seu caso, vai mostrar todos os arquivos que estavam dentro do zip compactado. Então, é isso. Nesse vídeo você aprendeu como facilmente estar extraindo arquivos em .zip. Se você gostou desse vídeo, deixa seu like, se inscreve no canal para não perder nenhuma atualização. Nos vemos no próximo vídeo. Tchau! 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 Obrigado.